Ah não! O que aconteceu? O que é que aconteceu? Você tá bem? Se eu tô bem, você nem imagina. Finalmente conseguimos acabar com aquele manipulador. O universo tá a salvo. E não estaria se não fosse por você. Mas eu não entendi. Você é de um universo paralelo. Quantos universos existem? Como é que você veio pro meu universo? Você vai voltar pro seu universo? Eu posso ir pro seu universo? Você vai descobrir isso. Com o devido tempo. Assim como eu descobri. Agora sobre eu voltar, eu acho que não vou conseguir. Eu usei todas as energias que eu tinha e não tinha pra conseguir sobrecarregar os poderes e o marote do futuro. Um eco ainda me mantém no tecido da existência. Mas em pouco tempo, a bolha de espaço do tempo em volta de mim se difundirá e eu deixarei esse plano. Essa é a última vez que eu verei você. Não pode ser! Eu tenho tantas perguntas! O universo tá realmente seguro? Bom, não totalmente. Na verdade, tem um pequeno detalhe. Na sua jornada pra chegar no centro da galáxia muitos sacrifícios foram feitos. Toda a destruição que você causou. Os impérios destruídos? Foi necessário. Não tinha outro jeito. Os impérios não importam nada. Cada espécie em sua incansável busca por poder não passa de uma gota no oceano de complexidade que é a estrutura galáctica. Eu falo... dos planetas. Os planetas C3 terraformados. Exatamente. No seu caminho, você tornou estéreo vários planetas C3 ao redor da galáxia. Um ou outro faz parte do trajeto natural do tempo. Mas tanto de uma vez, você acabou desbalanceando a complexa a equação que mantém tudo funcionando. As nebulosas, as estrelas, os planetas, a galáxia inteira. Planetas são como engrenagens que fazem a galáxia gerar o tempo passar corretamente. E isso está desbalanceado. O tecido do espaço-tempo é frágil e você precisa consertar o mais rápido possível. Mas como? Reduzir o nível T de um planeta é fácil, mas restaurar levaria anos para fazer isso com todos eles e a pesquisa necessária para saber quais suprimentos seriam usados para fazer... Não da maneira convencional. Você tem outros meios. Não se lembra do que conseguir no centro da galáxia? O Sol. O cajeto da vida. É isso. Essa é a resposta. Eu preciso ir em todos os planetas destruídos por mim e restaurar o seu alcossistema. Restaurar o seu nível T. Exatamente. Só assim o universo voltará em sincronia e tudo estará plenamente consertado. Você precisa fazer isso. E salvar. Amém. Arpan SpikeI Amém. 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 Amém.